Aê! Lá vi um barão pra tocar no paredão E essa é dele, o rei da Paraíba, a Lodinha Marcínio Essa já foi, pai! Movimento novo que eu tô lançando, exclusividade, trago pra vocês Movimento novo que eu tô lançando, exclusividade, trago pra vocês Bate a rabeta, bate a rabeta, bate a rabeta aqui no teu freguês Bate a rabeta, bate a rabeta, bate a rabeta aqui no teu freguês Bate a rabeta, bate a rabeta, bate a rabeta aqui no teu freguês Bate a rabeta, bate a rabeta, vou mudar o estilo, Marcinho Ló Desce a rabeta, desce a rabeta, desce a rabeta aqui no teu freguês Desce a rabeta, desce a rabeta, desce a rabeta aqui no teu freguês Desce a rabeta, desce a rabeta, desce a rabeta aqui no teu freguês Desce a rabeta, desce a rabeta, desce a rabeta aqui no teu freguês Aê! Essa é mais uma do rei da Paraíba pra tocar no paredão Agora na voz de Glau, viu, barão, papai? Amarok do amor, camarão do Rafa, alô das encomenda Movimento novo que eu tô lançando exclusividade, trago pra vocês Movimento novo que eu tô mandando exclusividade, trago pra vocês Bate a rabeta, bate a rabeta, bate a rabeta aqui no teu freguês Bate a rabeta, bate a rabeta, bate a rabeta aqui no teu freguês Desce a rabeta, desce a rabeta, desce a rabeta, desce a rabeta aqui no teu freguês Tá ligado? Pode copiar, né, Marcinho? Que essa? Estourou! Bonitinho!